Fala moçada, mais um tutorial aí na Royal Field Interceptor, eu vou trocar essa lâmpada halógena aí por uma lâmpada de LED da Philips, eu estava com a intenção de colocar um farol diferenciado aqueles que têm os LEDs bacanas, vou deixar uma imagem aí, mas eu preferi partir para uma lâmpada LED da Philips primeiro e depois a gente vê se faz uma customização aí. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar a simplicidade de se fazer isso, então o que a gente precisa? A chave Philips, pois temos apenas dois parafusos, um em cada lateral, que segura a lente do farol. Vou acompanhando aí, já removi um, estou removendo o segundo, estão aí os parafusinhos na mão, guarde-os com cuidado, cada um tem uma arruelinha, mudando a câmera aqui para facilitar a visualização, essa parte eu vou deixar até em câmera lenta, puxa a parte de baixo para a sua direção e depois a parte superior você puxa para baixo que ele desencaixa, beleza? Porque tem uma travinha nessa parte preta aí, tem uma trava no farol que encaixa numa fenda na parte preta, então é isso, conectorzinho H4, tira a borrachinha, é uma borrachinha importante para não entrar água, guarda a borrachinha e a gente vai ver aí as duas travinhas, que prende a lâmpada, padrão aí de qualquer, a maioria das lâmpadas H4 prende dessa maneira, algumas tem uma travinha só, outras duas, né? E às vezes esse parafuso aí, ele vem bem apertado, que não deixa você fazer esse movimento aí, extravar e levantar para sacar a lâmpada. Então, só conferir ali se ele estava bem preso, soltei um pouquinho, tira a lâmpada. Está aí a lâmpada da loja, inclusive interessante, ela tem um pãozinho azulado ali na frente, não saquei. E essa é a lâmpada de LED da Philips, já usei em outras motos no passado, gostei, comprei e mercado livre mesmo, está aí a carinha dela, me pareceu-se original, mas hoje não sabemos mais de nada, né? Torçamos para que seja original, o preço foi de original. Está encaixando a lâmpada no lugar, só travar, vou aproximar aí para vocês verem aí as travinhas, inclusive eu vou destravar, cada um dos lados se travar de novo. Simples assim, perceba que eu coloquei um paninho embaixo do paralama dianteiro para apoiar o farol, assim ele não fica riscando nem a peça e nem tampouco a leite do farol, né? Colocamos de novo aí a borrachinha, tentem colocar o mais preciso, encaixadinho possível, confira várias vezes, pressione, para que fique no lugar certinho, né? A parte mais importante é que fique velho da... Fazendo o primeiro teste, ligou. Conectou no cabo H4, perfeito. Piscando alto agora, tudo funcionando, show de bola. Agora é a hora da montagem, mas antes disso eu vou instalar um aparelhinho que permite que ao acionar o farol alto, ele abra o portão automático de casa. Coloquei na tela aí um esquema elétrico do conector H4, onde eu mostro onde fica o positivo do baixo, o terra e o positivo do alto. Porque o aparelhinho, ele só tem dois fiozinhos, um positivo e um negativo. Então a gente tem que ligar o negativo do aparelhinho no negativo do conector e o positivo do aparelhinho no positivo do alto. Então é isso que eu estou fazendo nesse momento aí. Fazendo esta conexão, né? Eu conecto na própria lâmpada, tá? Porque as lâmpadas geralmente elas vêm com um furinho. Liguei de novo aí para fazer o teste. Então as lâmpadas vêm com uns furinhos, os três conectores. Agora eu acionei o farol alto e vocês conseguem ver ali o portão abrindo. Depois eu vou dar na descrição do vídeo, vou deixar mais informações aí, até um link no Mercado Livre onde eu comprei os meus, tá? Agora acionando aí o alto de novo. E aí ele manda para o portão o sinal. Na verdade é como se fosse um controle de mão. Só que ao invés de ter botões, quem aciona, né? Quem manda o pulso ali para ligar ou desligar o portão é o farol alto. Então parece um controlezinho, né? Agora eu estou fazendo a parte de colagem. Eu vou colar com velcro por trás da lente do farol. E a outra parte do velcro no aparelhinho. Fixo ele ali. E agora eu começo o processo de encaixe. O processo de encaixe, ó lá, mostrando a parte superior ali que ela tem uma ranhura, né? Que vai, a ranhura fica na parte preta e ela tem um encaixezinho. Então eu começo ao contrário de como eu instalei. Primeiro eu encaixo a parte de cima do farol. Tendo certeza que o ressalto que tem no farol encaixou na ranhura do globo ali, a parte preta. Que é onde fica toda a parte elétrica. Aí é só empurrar a parte de baixo, contra a parte de baixo do farol, contra o globo lá. A parte preta. Dei uma limpada. Fazer um teste antes de aparafusar aí os dois parafusinhos que a gente tiver lá no início. Aí eu acionei, desacionei, o portal começou a subir e o portal já fechou imediatamente, né? Então é isso. Agora os parafusinhos. Dica, tá? Gente, rosqueie com a mão primeiro. Tenha certeza que ele rosqueou bonitinho antes de ir com a chave de Philips. Porque muitas vezes você já vai diante com a chave Philips e você começa, aperta e come lá dentro a rosca, cara. Aí, meu, são dois parafusos só. Aí você vai ficar bravo. Então, já passei por isso no passado. Então, essa é uma dica aí para... Às vezes a gente está com pressa e começa a fazer isso. Agora estou dando um reaperto final. Partei um pouco cada lado. Reapertinho aí. Como sempre, sem tirar sangue, né? Só sentir que pressionou. Limpar um pouco aí as marcas de dedo. E mostrar para vocês o resultado final. O vídeo aí tem mais ou menos uns oito minutos. Guardei a lâmpada original aí. Na caixinha que veio da Philips. E o vídeo tem um pouco mais de... Mais ou menos uns oito minutos vai ficar. E todo esse procedimento aí, tirando a parte de edição, os cortes e acelerar, meu, isso aí é algo que você vai fazer entre 10 e 15 minutos sem pressa. Então é jogo rápido mesmo. Está aí o resultado final. Lampadazinha encaixada. E é isso. Aparência nova aí na iluminação da Interceptor 650. Espero que tenha gostado do vídeo. Ou se esqueça de escrever. E está aí o resultado final. Na parede. E um pouquinho agora, finalmente, como a moto fica com o farol ligado de frente. Outra cara do que aquele farol, a loja no amarelo que vem, né? Ficou muito bom. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.